Música Bom dia meus queridos, tudo bem né? Tudo bem com vocês? Então eu estou fazendo esse vídeo aqui cara, pelo seguinte, é para explicar Por que que eu faço tanto vídeo sobre a Binary? Sobre a Binary que é uma das maiores corretoras de opções binárias do mundo A Binary tem 19 anos online, a Binary é super segura Por mais que algumas pessoas falem, ah opções online tem manipulação, tem não sei o que Eu sou totalmente ao contrário disso, eu penso o seguinte, uma empresa com 19 anos online Ela já tem um nome, ela tem um nome a zelar Então é uma empresa que tem no mundo inteiro, no mundo inteiro mesmo E ela tem, ela criou aquele status de uma empresa grande Então eu acho que eles jamais vão manipular resultados de nada Porque existem pessoas que tem milhões de dólares, milhões de reais que trabalham com a Binary E essas pessoas tem possibilidade de ter advogados, se elas acharem que tem alguma coisa errada E processar a Binary, e a Binary não tem processos, não tem nada, nada, nada A Binary é totalmente limpa E é isso, a gente trabalha aqui no site com muito site hype Eu gosto também, eu gosto de investir em hype, que tem aquele hype do investimento rápido Estou até trazendo aí uma empresa aí, talvez segunda-feira ou no domingo mesmo Eu faço aí um vídeo sobre a Waze Estou achando muito, muito top Mas são sites que a gente não tem aquela segurança Será que o site vai estar lá amanhã? Será que amanhã quando eu ligar o meu computador ou o meu celular e for entrar no site ele vai estar lá? Vai estar funcionando ainda? Então a gente não tem essa segurança Já com a Binary, a gente tem essa segurança Porque ela tem 19 anos online E o que eu vejo, porque eu faço tanto vídeo sobre a Binary Porque eu quero que vocês aprendam a trabalhar com a Binary Aprendam para ganhar dinheiro Esse canal aqui é para a gente ganhar dinheiro Eu ganho dinheiro e você também pode ganhar dinheiro Então se eu estou ganhando, você também pode E a Binary nos dá isso Não é que ela está distribuindo dinheiro No mundo inteiro, em qualquer coisa financeira que exista Para alguém ganhar, alguém perder Isso em qualquer coisa Qualquer investimento, qualquer coisa que você imaginar O dinheiro passa de mão em mão Entendeu? Então você tem que aprender A gente tem que investir em conhecimento Quanto mais você investir em conhecimento Aí você vai ter mais possibilidades E probabilidades de aumentar os seus ganhos na Binary E é o que eu estou fazendo O que eu fiz E vou fazer muito mais É conhecimento Cada dia eu procuro coisas novas Sobre opções binárias E eu quero focar na Binary Porque eu sei que é algo seguro O site é seguro E os ganhos dependem de mim Única e exclusivamente de mim Então eu tenho que aprender Não adianta você ir às cegas E a Binary te dá uma conta virtual Onde você tem 10 mil dólares Para você Para você testar Para você Ficar brincando ali Brincando não, é aprendendo Para você ficar aprendendo Como trabalhar com ela E depois Quando você se sentir seguro É que você vai Passar a investir o seu dinheiro E ter resultados na Binary Então esse é o meu foco É fazer Quanto mais vídeo eu puder Quanto mais estratégias eu puder Eu estou correndo atrás De um mega Super Hiper Robô Que dá resultados Muito significantes Eu estou tentando fechar com o cara Porque o robô é caro Então eu estou tentando ver Um preço legal Para a gente Mas os resultados dele Eu já vi Só que o robô é muito caro mesmo E não dá para botar assim No canal Entendeu? Mas se eu fechar com ele Vai ser show de bola E a gente vai ter esse robô Aqui no canal Aí é o que eu estou tentando Passar para você É isso Que existem muitos projetos Muitos sites que a gente trabalha Mas a gente não tem segurança E uma empresa como a Binary Que é gigantesca Ela nos dá essa segurança Que o site vai estar lá amanhã E a gente vai poder operar nele E isso Os ganhos dependem do nosso conhecimento Então é investir em conhecimento Nesse curso que eu indico O mercado trader e robôs Ele é um curso básico Que vai te dar noções básicas Como você operar com o robô Dentro da Binary O que é opções binárias O que são gráficos O que é uma análise gráfica Se você se dedicar no curso Vai ter muita informação boa também E não é um curso caro também Vou deixar o link dele abaixo Aqui na descrição do vídeo Vale a pena dar uma olhada Mas o foco aqui é o seguinte É você se dedicar Na Binary Se dedicar a opções binárias Que você em breve Vai começar a ter resultados Eu mostro meus resultados Aqui pra vocês Tô sempre mostrando Vocês veem que eu tô ganhando Bom dinheiro Não é Não tô milionário Bilionário Mas poxa Não devo nada a ninguém Minhas contas estão tudo pagas E eu viajo Eu curto Eu posso comer O que eu quiser Ah eu quero comer Camarão hoje Eu como camarão Ah eu quero comer lagosta Eu como lagosta Eu quero ir pra churrascaria Eu vou pra churrascaria E eu quero viajar com a família Pega um feriadão aí Da escola das crianças aí Eu viajo E tudo isso A Binary me proporciona E isso é muito bom Qualidade de vida Qualidade de vida Vinda de um rendimento Da internet Sem patrão Sem ninguém te encher no saco E que basta A sua dedicação Tá ok? Então é por isso Que eu faço Tantos vídeos da Binary Porque eu penso em mim Eu penso em mim E eu penso em você também Eu quero que vocês ganhem dinheiro Tá ok galera? É só isso Gostou do vídeo? Deixa o seu like Se você não é inscrito Se inscreve agora Clica no sininho Pra você receber notificações E deixa um comentário aí abaixo Seu comentário é muito importante Tá bom? Um abraço pra todos E fui!